Rapaziada, nova temporada aqui, como vocês sabem, eu tomei um falido, mas o PISA fortaleceu com o PASTER, o PISA e o TBS fortaleceu com o PASTER, rapaziada, eu vou abrir agora e eu passo, eu tenho a certeza que eu passo, só se liga. Tá, beleza, obrigado, PISA, estou feliz, tá? Valeu aí, mano.